Isso é uma maneira de me tornar íntima cavale. Esse registro aí realmente foi assim, foi surpreendente. E é claro, se servir para alguma coisa, está super autorizada. E eu estou orgulhosa de ter contribuído, se for contribuir com alguma coisa. Porque aí nada foi dito sem amor, sem sentimento. Tudo foi muito verdadeiro, que é o que eu sou. Eu sou muito transparente, muito verdadeira. Eu sou muito transparente, muito verdadeira. Por que existe aí esse parque? Aí eu te faço esse parque. Eu sou muito transparente, muito verdadeira. Meu nome é Eliana Barcelos de Oliveira. Eu sempre, quando falo do meu nome, digo com H e dois N's, né? Esse Eliana. Que virei. Eu aqui perdi a minha identidade. Sou apenas, simplesmente, Leninha. Eu acabei de completar o jubileu de prata de meio século. E aí, tem muita estrada, para contar. São 75 anos de estrada. E de amor pela minha cidade. Um amor muito grande. Um amor por tudo isso que nós estamos conversando. E nós pescávamos a piaba, a cará, o bagre e outras coisas mais, né? E não tinha engraçado crianças, mas nós não tínhamos medo do jacaré ali perto, chocando. Ela teve jacarés enorme. E como não sabíamos, assim, o valor da preservação. Esse cuidado de preservação vem de muito pouco tempo, né? Se eu tivesse feito disso aqui um campo de futebol para os meus netos, para os meus filhos. E aí, a preservação fica como? Que moral eu teria? Como defender a ristinga sem preservá-la? Eu tenho que dar o exemplo. Nós temos o cuité. O cuité, cada um fala de um jeito. Eu nem sei mais como que se fala. Que tira para fazer o binimbal. E as orquídeas, as coisas, nós fomos colocando. A almérsica, o tom, ela surge, assim, uma cera. Essa cera, no século XIX, aproveitava-se para sachê. Para perfumar a roupa, para o incenso na igreja, tem um incenso feito com a cera da almérsica. Então, são coisas assim... Ristinga, para mim, é um negócio meio difícil de... É apaixonante. Quantos campos de futebol, vamos medir dessa forma, foram destruídos? A rexinga foi destruída de uma maneira, assim, muito... E tem uma curiosidade. A primeira mesmo foi a usina em Gen Central. Porque a lenha que alimentava as caldeiras da usina, saíam da rexinga. Tanto é que nós temos ali no mapa, uma palavra rasgo. Vamos brincar no rasgo. Foram tirando areia, areia para construção, né? E também a vegetação. E com isso, formou um grande lago, que nós chamávamos de rasgo. A usina tem a moagem e a reparação, né? Que é quando vai limpar. Na limpeza, retirava-se da parede da caldeira essas pedras, com essa coloração. E eram assim, está vendo? E isso é resultado de algo que eu falei. A madeira, os gravetos, a lenha da rexinga, junto à areia que vem grudada na cana. E aí é o processo de se fazer um vidro, né? Carno e Engenho era o grande centro socioeconômico de Kissamã, a usina. Que tudo girava em torno da usina. Tudo passa. Esse filme ali me machucou muito. Eu não sabia que estivesse tão ruim, que já houvesse sido vendido tanta coisa dali. Renata, eu sei que vem acompanhando isso, mas eu não fui até lá. Não deixaram entrar, que tinha risco de cair alguma. Não sei se ele falou isso, né? Então, a gente vê... A nossa vida é isso, né? Nós não... Somos sementes ou o quê? Nós temos é que deixar alguma coisa registrada. Porque do pó nós viemos, eu tenho... A homenagem que eu recebi, eu disse... Nada sou, nada tenho, nada quero, a não ser levar a Deus em minhas mãos, terra da minha terra. Kissamã. Que poderia ser a areia, né? Quem sabe? Quem é começou? Quem é a todos? Quem é a verdade? Quem é a galera? Quem é a galera? O que é isso? Isso tudo aqui era área fechada. Não sei se o colega motorista aí sabe disso. Não havia. As ruas foram surgindo. E aí a desordem urbana também. Você quando defende o meio ambiente, você conquista simpatias. Mas num número muito maior de antipatias. Porque as pessoas acham que podem fazer o que bem entenderem com a natureza. Música Ainda não tiveram noção da importância, da grandiosidade que é esse parque. Eu acho muita gente. Música Eu chamo a jurubativa de juju. A minha juju ainda está preservada. Música Amanhã vamos à areia. Nós não conhecíamos esse termo, restinga. Era vamos à areia. E na realidade é areia mesmo. Música Música Não frequentei os bancos acadêmicos. A minha formação é a vida. Música Música Música